Música Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bloco de toda quinta, oito da noite, lições do mestre Yoda. Aqui estamos nós, aprendendo com esse personagem de Tawos, a partir de todas as frases, os ensinamentos que ele nos trouxe e correlacionando tudo isso com a nossa vida. E hoje eu quero falar para você da importância de ficar aberto para novas aprendizagens. E como é que a gente aprende isso com o Yoda? No ataque dos clones, um dos episódios de Tawos, o Conde Doku e Yoda se enfrentam. Música E assim que a luta começa, Tawos diz para o Yoda, eu me tornei mais poderoso do que qualquer Jedi. E o Yoda responde, muito a aprender, você ainda tem. Foi assim que você falou, Yoda? Muito provavelmente, né? Muito a aprender com o Conde Doku, você ainda tem. Me tornei mais poderoso do que qualquer Jedi. Até você. Música E é claro que o Doku era muito poderoso e sábio, porém, o Yoda sempre se colocou como um eterno aprendiz, mesmo com 900 anos de idade, não é isso, Yoda? Mesmo com 900 anos de idade, Yoda tinha clareza que ele ainda podia aprender muito mais. E foi isso que ele falou para o inimigo dele, para o Conde Doku. Você nunca será inteligente demais ou bom demais em alguma coisa. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Isso não quer dizer que você tem que se sentir inferior. Isso quer dizer que você tem que ter a humildade de saber que precisa aprender. Você sempre tem como crescer mais. E nunca é tarde demais para aprender algo novo. Cuidado com aquelas frases que dizem assim, cachorro velho não aprende truque novo. Isso não é verdade nem para os cachorros. Porque se o cachorro estiver bem motivado para aprender, ele vai dar um jeitinho, se ele tiver uma premiação interessante. Imagina com seres humanos. Olha, eu tenho alunos que começaram a faculdade aos 70 anos de idade. Eu tenho gente da minha audiência fazendo formação de coach palestrante aos 76 anos de idade. E eu tenho vários alunos que se aposentaram e começaram uma nova carreira do zero, mesmo depois da aposentadoria. Enquanto você estiver aprendendo, você vai manter seu cérebro ativo e a vida vai estar pulsando em você. Parar de aprender significa começar a morrer. Então, se inspira no exemplo de Oda e continua aprendendo sempre. Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. E ninguém é tão limitado que não tenha algo a ensinar. A gente se encontra na próxima quinta-feira com a próxima lição do mestre Oda. Até lá! Tchau!